Ei, abelhinhas e zangões abrindo mais um BBD hoje E o papai hoje não foi trabalhar porque ele não tava se sentindo bem Ele foi tomar banho agora e o que aconteceu? O box explodiu, estourou na mão dele Cortou a mão dele, a gente botou um durex aqui Cortou o pé Não dá pra ver, cadê? Cortou o pé dele, ele tá todo cortadinho os braços dele A luz não dá pra ver Tá todo cortadinho, a gente tá indo pro hospital Agora eu vou correr no colégio da Duda que são quatro e meia da tarde Eu vou tentar pegar ela agora Toma, pai, segura aqui seu celular, por favor Vou pegar ela agora no colégio Tomara que ela já tenha feito a prova Correr pro hospital do papai porque ele precisa levar ponto Porque abriu muito a mão dele Galerinha, então, estou aqui, saí da escola com o papai E aí, galerinha E a mamãe, dá oi, mamãe Oi, galerinha Estamos indo para o hospital Calma, a Duda deixou de fazer uma prova É, eu tinha uma prova do livrinho Eu tinha uma prova do livrinho De um livro Que eu vou ter Mas a professora liberou você pra fazer clínica, né? Sim, eu vou fazer quinta-feira a prova do livro Aí eu vou fazer a prova do livro quinta-feira Então, é isso, galerinha Agora a gente está indo para o hospital E, gente Foi pé E uma mão, né, pai? Foi a mão, o pé e o braço Todo cortadinho Tá cheio de vidro Eita Ah, vamos lá Agora ele vai levar uns pontinhos Será quantos pontos seu pai vai tirar na prova? Não sei Então, é isso Quando a gente chegar lá, eu filmo baixo Galerinha, você filmou, mãe? O que aconteceu? O que? Quando o bópsis estava lá Não, agora vem parte O papai já saiu E ele está aqui Ele teve que levar cinco pontos Olha, o papai já Tá tudo bem, tá? Eu dei os pontos Aqui, tem cinco pontos na mão Olha o braço dele Tá tudo cortado Eu tô um pouco cortado O pé também, ó Tá tudo cortado Mas, ó, tá tudo bem E vai recuperar Tomem cuidado, né? Galerinha com vidro, em casa, com a porta do bópsis Pede sempre ajuda a mamãe e o papai Porque é muito perigoso E se tiver, o lado de casa ele estava um pouquinho empenado Então eu fui fazer força pra poder abrir Na verdade, pra fechar E aí, provavelmente, ele bateu uma parte lá e estourou Então sempre que tiver um pouquinho já preso Ou começando a dar defeito Papais e mamães já desativem o banheiro e consertem Porque realmente estourou Graças a Deus foi com o papai A Duda não estava perto, né? Não, foi só comigo E foi, graças a Deus, só o ponto Só os pontinhos Papai levou cinco pontos na prova Cinco pontos na prova Que gabaritou, papai! Que gabaritou! Que gabaritou! A médica, a doutora, falou que foi sorte Porque normalmente quando estoura a vida assim As pessoas se cortam muito Ela falou que foi muita sorte eu ter só me cortado nos braços O braço dele está cheio de gotinho Mas graças a Deus Vamos pra casa agora que ele tem liberado e cheio de remédio pra tomar Galerinha, eu quero falar uma coisa também Bom, vocês falaram de prova, gabaritou Eu também gabaritei na minha prova Sim, a gente só vai saber quando a gente pegar a sua prova A gente vai saber quando chegar em casa Mas eu gabaritei Eu só errei uma coisa Então não gabaritou se você errou alguma coisa Mas aí eu consertei Mas eu consertei Vamos embora Então, vamos lá Então, tô aqui e agora eu tô subindo Mas, gente, eu tô com o uniforme da escola Eu tô com legging, tênis e meia E aqui tá cheio de caquinho na escada E eu vou mostrar também como eu fico Meu Deus! Vamos, eu vou virar aqui só pra vocês verem É o soca e aqui tem sangue Pode ver o quarto, Pai Gente, ó, eu tô de legging Olha assim Caco de vidro Meu Deus! Meu Deus! Estourou E foi ali que o pai tava Então, meninas Por que você não vira a câmera, meu amor? Assim você tá se cortando, tá não? Gente, olha isso Sujou demais E o banheiro Tá caquinho Tá caindo pra morro Você falar Ah, eu acho que vai tá só uns caquinhos Só uns caquinhos Aqui, ó, é só isso Você acha que é só isso? Não Tem lá dentro de tudo Parece jenibê Conseguiu? Eu nem tô entrando Eu nem tô entrando Obrigada O pai da Duda, graças a Deus Ele é um adulto Caiu, só cortou a mão dele Mas se é uma criança que puxa Às vezes o box tá prendendo um pouquinho E você puxa Pode acabar caindo e cortando você Então a gente quis já mostrar Pra poder alertar vocês Alertar a gente E se você estiver assistindo esse vídeo Mostra pro papai e pra mamãe Isso, pra eles verem Pra eles verem também Tomarem bastante cuidado A gente aqui não esperava acontecer isso Porque o Bilindex é novo Então a gente sabe que tem que fazer Manutenção de tempo em tempo Mas o Bilindex era novo Não era pra acontecer isso Mas se a gente tem o Bilindex antigo A gente tem que fazer manutenção sim Pra não acontecer Tá bom? Então esse era só um alerta A gente já mostrou É um pouquinho É do Big Brother É a vida que a gente Que a Duda tá mostrando O dia a dia dela Mas nós queremos mostrar mesmo Pra vocês Porque A gente não tinha necessidade De mostrar isso Mas a gente quis mostrar pra vocês Só pra ter um alerta Pra vocês ficarem Então Entrou no banheiro Tá difícil de abrir Fechar a portinha Chama o papai Chama a mamãe Pra ajudar vocês Tá bom? Porque pode Não é que vai acontecer Mas pode ser que aconteça Sim E galerinha Não tem só os cacos grandes E os médios Tem cacos muito pequenos Tem caco pela casa toda Tá no meu quarto Eu tô vendo aqui em cima Vários mini caquinhos Isso E agora a mamãe vai limpar A gente chegamos do hospital Papai graças a Deus Levou só cinco pontos da mão E agora eu vou limpar aqui tudo Mas o importante é que ele tá bem Né Dudinha? Sim E se você for uma criança Acontecer isso com seu pai e tal E você querer ver igual eu Que curiosa Querer ver Eu sou de leg Tênis e meia Ah a Duda veio aqui Mas a Duda tá de Tênizinho Tá vendo galera? Ela veio aqui E veio Tênis e meia E meia Tênis e meia Mas ela tá de tênis Pra poder vir aqui Porque senão a gente não ia deixar Ela vir aqui no banheiro Né? Lógico Então Esse foi o vídeo Não é um vídeo legal De gostar Mas deixa o like Se inscreve aqui no canal da Duda E tchau tchau Espero muito que vocês tenham conhecido É e amanhã a gente volta às 8 horas da noite O que pode acontecer com um vidro Vai ser um estudo A gente tá sempre fazendo alguma coisa aqui Assim que pode acontecer né A Duda já subiu no vaso A tampa quebrou E a gente já mostrou aqui Que não é legal A gente queria se subirem no vaso Eu não subo mais no vaso A Duda não sobe mais no vaso Desde que a tampa quebrou E poderia ter machucado ela toda Graças a Deus não machucou Se você não viu O vídeo vai estar aqui nos cards Só enfiei o vaso Pela delava O vaso fiquei com muito luxo Graças a Deus né E agora aconteceu isso com o papai Então a gente tá mostrando Pra um alerta também Pros papais fazerem manutenção A gente, papai né Fazer manutenção E as crianças Se abrir o box Vê que tá duro Não abre Tá bom? Então tchau tchau Deixa fechadinho Ou Sei lá Chama o papai e a mamãe pra ajudar É mas Se o papai e a mamãe Tiveram culpado Ou eles Tipo sei lá Saíram e tal Assim você ficou sozinha em casa Por alguns minutos Gente Fecha a porta Vai pra outro cômodo Fica no quarto e tal Tudo E depois quando eles voltarem Então mamãe, papai Ó Aqui, aqui Isso, isso, isso Podem me ajudar? Isso Então Esse foi o vídeo Tchau Até o próximo vídeo Até amanhã Às 8 horas da noite Galerinha Tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau